Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Parham Maxudlu, jogador iraniano, se tornou o 13º melhor jogador de xadrez do mundo, galera. Uma ascensão recente, ele que tem 23 anos de idade apenas, está com rating ao vivo de 2744 e mandou muito bem no torneio do Grand Suisse, né? E a gente trouxe uma partida aqui, então, para reconhecer aqui, mostramos algumas partidas do Maxudlu no canal, né? E a gente vai mostrar aqui mais uma espetacular aqui contra a Arikita Vitugov, quem é esse jogador iraniano, né? Será que ele pode se tornar um dos grandes? Bom, ele já é um dos grandes do mundo, né? Será que ele pode disputar um mundial no futuro e tudo mais? Vamos ver aqui uma partida muito legal, que abre com pião-dama, temos o cavalo em F6 e C4, E6, temos o lance, cavalo em C3 e aqui bispo B4, a defesa ninso-índia. Temos E3, C5 atacando o centro, o cavalo vem para F3, cavalo C6 desenvolvendo peça, o bispo vem para D3 preparando para rocar e aqui bispo por cavalo, você tem que recuperar, pião-dama e D6, né? Fortalecendo um pouquinho mais o centro, dando aqui possibilidade do bispo poder jogar. Temos E4, E5 diretamente atacando o centro, D5 ataca o cavalo, o cavalo volta para E7. E aqui, o que jogar de brancas? O Magsudulu joga com o cavalo D2, muito instrutivo, sai da frente do pião de F e também manobra aqui o cavalo para outros lares, hein? Que visão de jogo é essa? Aqui a gente já começa a ver o diferencial do Magsudulu. Bispo D7 foi jogado, o cavalo em F1, sim, uma manobra que poucos jogadores pensariam em fazer. E depois de dama em A5, o bispo D2 protege o pião. Grande rock foi jogado e H4, que estratégia é essa? Aqui do Magsudulu, cavalo F1, H4, vamos ver o que vai dar isso aqui. H5 foi jogado, torre na coluna B, aí vai para casa de B8, dama B3, ameaça, checkmate. Dama C7 protege, o checkmate aqui em B7. E agora o cavalo vem para casa de G3. Temos torre de D em F8, a dama volta para casa de D1. O que ela está fazendo? Dando suporte aqui nas casas claras, provavelmente. E agora nós temos o lance bispo C8 e bispo G5 atacando o cavalo. Cavalo vem para G4, bispo E2, ali o ataque nas casas claras. F6 ataca o bispo, o bispo volta para D2 e aqui G6. E finalmente no lance 21, Magsudulu faz aqui o rock. Galera, partida tensa até aqui, equilibrada. Ninguém trocou muita coisa, trocaram apenas um cavalo, um cavalo por um bispo aqui. Temos todos os peões na partida. F5 foi jogado, F4, tensão no jogo. Temos F por E4, bispo por cavalo, permitindo bispo por cavalo. E agora a dama está atacada, dama aqui em B3. E o que jogaram nessa posição? Será que dá para jogar um peão toma e ficar com um peão a mais aqui? Na verdade, bispo por F4 traz um bom ataque. Esse peão também está atacado. E as brancas têm aqui um bom jogo. Poderia seguir dessa forma, mas E3 foi a decisão aqui de Vitugov. Temos bispo por E3, o cavalo vem para F5, atacando o bispo. Temos, portanto, trocas. Cavalo por F5, torre por F5. Peão toma, torre toma. E a gente tem aqui, então, uma situação onde todos os jogadores têm seis peões, bispos de cores opostas. Iríamos com bispo G5, paralisando os ataques na ala do rei. Torre vem para a coluna E, torre sobe para F6, ataca o peão de G. E também pressiona o peão de D. Bispo vem para F5, faz a proteção. Bispo F4, ataca a torre, ataca o peão. E aqui temos complicação, porque a torre está atacada. Podemos ter aqui trocas. Calculeira da brava. Bispo por torre, bispo por torre. Peão por bispo, dama por bispo. E aqui, E4, disparando o peão passado. Vamos para esse finalzinho aqui, né? Eles jogaram a abertura de maneira impecável. Fizeram um meio jogo impecável. E agora a gente vai entrar na etapa final. É aqui que a gente diferencia os jogadores, muitas vezes. D6 aqui foi jogado atacando a dama. Dama vem para casa de G7, ataca a torre. Dama vem para F1. As brancas têm um peão passado, as pretas têm um peão passado. Dama em H6 dá suporte para o avanço do peão. Mas o computador não gostou nem um pouco desse lance. Parece que as pretas só têm um lance bom nessa posição. E é tomar cuidado com temas de checkmate na fileira do fundo. Tem que jogar um A5 urgente. O único lance da posição é A5. Nem A6 funciona. Tamanha a dificuldade técnica já aqui da posição. É curioso, como A6 não funciona, mas A5 funciona para a gente ver a dificuldade aqui da posição. A6 estaria vindo torre em F7, atacando a dama. E depois que a dama centralizasse, está vindo torre em F8. E aqui poderia seguir protegendo aqui, continuaria protegendo a torre. Depois das trocas da dama em F6, as brancas têm uma posição mais ativa. A dama A4, por exemplo, aqui poderia seguir com a dama em E5. Ainda não é muito fácil de finalizar essa partida. Mas a gente vai percebendo aqui que as brancas têm um final melhor. Se é vencedor ou não, a gente não sabe. O final ainda é muito complicado. Todo mundo vai trazer a dama de volta e tudo mais. Então os finais são bem complicados aqui. Mas, enfim, o único lance aqui seria A5. Esses computadores dizem que é melhor. O que muda? Se torre F7 tem um dama por C3 aqui. Ah, mas antes não tinha esse dama por C3? Dama B1, agora a dama B4 aqui está protegida. Volta lá, Rafa. Me enrolou. Por que não jogou dama por C3 com o peão em A6? Porque aqui, por isso não A5 e sim A6, teria torre por B7, cheque. E aqui, depois de rei por B7, dama em F7 com cheque. E o rei não tem a casa de A6. E aí, se jogar um rei B6 aqui, está levando dama C7, cheque mate. Esse é o detalhe. O rei precisaria da casa de A6 aqui. Volta lá, Rafa, que você está me enrolando. Eu quero ver de novo. Tá bom. Vamos lá. Na variante com A5, torre F7 e dama por C3. Não funciona a torre por B7 por conta de dama em F7 e rei A6. E aí, depois de dama por E8, as pretas conseguem aqui dar cheque perpétuo. Então, Rafa, que loucura. Agora eu entendi. Não pode ser A6. Tem que ser A5. Porque lá no sacrifício da torre, o rei vai ter a casa de A6. Legal, entendemos. Dama em H6 foi jogada. A verdade é essa. Jogou qualquer outra coisa. Que esse entendimento seria profundo demais para a maioria dos seres humanos. Torre F7 foi jogada. Dama em E3 com cheque. Rei H2. E não tem mais cheque. Saudável, pelo menos. E aqui está existindo o tema de mate na fileira do fundo. Está vindo torre E8. A dama não consegue mais voltar para proteger a torre. Dama D2 foi jogada, mas depois de simplesmente dama em F6, meus amigos. Nikita Vichugov. Abandona aqui a partida. Abandona porque não dá mais. Como assim, Rafa? Isso é posição de abandono? Pois é, meus amigos. A grande ameaça é dama E7. E não há o que fazer contra isso. Aqui dama E7. Iria para a sequência de cheque mate. Então vamos supor que se joga um dama D1. Qual que é a ideia de dama D1? Voltar a dama para A4 para proteger a torre contra um possível torre F8. Não resolve. Porque tem dama E7 ameaçando mate aqui e ameaçando mate lá. E não há o que fazer. Então aqui realmente depois de torre toma. Torre cheque. E torre cheque mate. Esse tema do mate na fileira do fundo ficou presente. Para Ramad Sudulu. Fez essa incrível vitória para cima do Nikugov. E conseguiu essa posição aqui no torneio. Vamos ver. Ramad Sudulu fez 7 pontos e meio. E ficou na sexta colocação do Grand Suízo. E é realmente fantástico. O Guiri também subiu bem. Caimera também foram muito bem. Mais uma vez parabéns ao Gujirat. E Nakamura conseguiram as vagas para o torneio de candidatos. E o Magsudulu aqui a gente vê. Ele fez aqui 2.789 de performance. Ganhou 12 pontos de rating aqui no torneio. E ficou portanto na sexta colocação. O jogador iraniano. Muito bem galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida desse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu.